Cara, se tem um negócio que eu odeio aqui, é fazer vídeo falando de imprensa, porque querendo ou não eu sou imprensa, eu sou jornalista, eu tenho diploma de jornalista e eu me sinto avaliando o trabalho de colegas que eu não acho que é algo legal a se fazer, sabe? Então, mas além de imprensa, eu acho que de certa maneira eu virei um representante da torcida do Atlético, óbvio, tem outros e não que eu fale pela torcida do Atlético, não é isso, mas eu me sinto na posição pela voz que eu tenho de pelo menos defender dentro do meu público o que vem sendo feito com a torcida do Atlético, o que vem sendo feito com o Atlético em mais uma temporada e é impressionante. É sempre quando enfrenta o Flamengo, quando a gente teve jogo decisivo contra o Palmeiras, não teve toda essa mobilização, quando a gente teve jogo decisivo contra o Botafogo, não teve toda essa mobilização, nem contra o Galo, que eu acho que tem um clima de rivalidade maior, tem toda essa mobilização da imprensa pra buscar um defeito, pra buscar algo que a torcida do Atlético e o time e o clube, sabe? E é sempre puxado pelos mesmos, e é sempre puxado pelos mesmos, e cara, desculpa assim, Mauro César é muito maior que eu, talvez eu nunca chegue aos pés do jornalista que o Mauro César, ele é hoje, o nível de alcance dele, tudo que o Mauro César fez, talvez eu não chegue mesmo, inclusive a gente é conterrâneo aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, mas é sempre o Mauro puxando esse tipo de situação e tentando botar o Atlético como vilão, como o clube odioso, como o clube que tem a torcida vingativa, que não recebe bem os flamenguistas, irmão. Vamos trocar uma ideia aqui, o Napoleão acho que ele já fez um papel bem legal no Twitter de levantar algumas bolas em relação a como a mídia nacional trata o Atlético, mas cara, vamos ser sinceros, o Flamengo, o Flamengo, que tava em campo, que se classificou, ele soube lidar bem com a pressão da torcida, e eu acho que de certa forma ele até se motivou, porque faz parte do jogo, porque faz parte do jogo, óbvio, o caso de racismo não faz parte do jogo e é lamentável quando ocorre, caso de violência não faz parte do jogo e é lamentável quando ocorre, mas assim, até onde eu tenho conhecimento, nada disso aconteceu, caso de violência aconteceu no Aliens Park, onde uma torcedora morreu, ali sim, todas as manifestações deveriam ser em pró de um futebol em paz, pra que casos como a da Bruna, se eu não me engano, não aconteçam mais, mas na Arena da Baixada, o que que aconteceu? Aconteceu um grande jogo, aconteceu um jogo onde o Flamengo foi mal, o Atlético foi muito bem, e assim, parece que é... É fuga, sabe? Parece que é uma fuga. Ah não, eu não vou falar aqui que o Flamengo jogou mal, eu não vou falar aqui que o Flamengo foi escalado pra ter a bola, eu não vou falar aqui que o Flamengo, é... Assim, foi amassado de uma maneira que há muito tempo não se via. É muito melhor falar de como o torcedor do Atlético xingou o lateral direito do Flamengo. Cara, o próprio Wesley não deve ter sentido tanto, mas pro Mauro César, pro Antônio Tabet, pra sei lá quem, é sempre confortável botar o Atlético nessa posição de vilão. É sempre confortável botar o Atlético na posição de, ai, como nos odeiam. Sabe quem odeia? Quem? Vocês odeiam a torcida do Atlético. Vocês odeiam o processo de crescimento que o clube, ele vem passando. Vocês odeiam como o Atlético é uma pedra no sapato do Flamengo, temporada atrás de temporada, e tudo bem. O Flamengo vem se classificando, porque eu acho que dentro de campo, esse tipo de papo, ele não é levado em consideração. Mas vocês ficam com raiva, caralho, é difícil ganhar desse time, né? É difícil ganhar desse time, vocês costumam ganhar com muito mais facilidade de quem tá aí no eixo. Então, assim, é... Eu ia dizer que não dá pra entender. Mas no final das contas, dá pra entender, bicho. No final das contas, dá pra entender. O Atlético incomoda, e assim, o flamenguista que entrar nesse vídeo, ele provavelmente vai comentar Ah, incomoda nada, ganhamos a Libertadores em cima de vocês, ganhamos a Copa do Brasil em cima de vocês. Mas só de você tá aqui, já é um fato que você se sente incomodado. Só de você tá vindo provocar, é um fato que você se sente incomodado. O protagonismo do Atlético não tem problema nenhum em dizer que é um protagonismo recente. Mas é um protagonismo que já eliminou Palmeiras, é um protagonismo que já atrapalhou a vida do Flamengo em N situações. É um protagonismo que vem fazendo barulho, vem ecoando. Porque o Atlético, insistem em falar na violência da Arena da Baixada, insistem em falar na hostilidade. E detalhe, antes de comentar qualquer coisa, é intencional. A Arena da Baixada, ela é hostil de propósito, minha gente. Ela é hostil de propósito. E vou te dizer, ela precisa continuar sendo hostil. Nenhum adversário tem que chegar na Arena da Baixada e se sentir confortável. Se, historicamente, a gente tem, pela questão da mídia, pela questão de como surgiu as transmissões de TV no futebol brasileiro, um Flamengo sendo reverenciado nos estados onde ele passa, Cara, no Paraná, nem o Atlético em campo, nem a torcida do Atlético vai abaixar a cabeça pro Flamengo. E acho que, assim, é uma questão quase que social, né? Daquele membro da elite que não aceita ser questionado por mais ninguém. O Flamengo é rico, o Flamengo tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, acho que vai ser campeão. Então, Flamengo, eu acho que ele nem precisa ser associado a esse discurso, sabe? Eu acho que, assim, o torcedor do Flamengo, ele tem tanta coisa pra falar, bicho. Se eu tivesse um time com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Gerson... Cara, a última coisa que eu ia falar é da torcida rival. Talvez eu me orgulharia. Porra, eu consegui passar num território hostil, com uma torcida atuante, contra um time que jogou muito bem. Mas, assim, fica alimentando esse discurso, velho. Aí eu fico me perguntando, né? Quem odeia quem? Porque é uma movimentação da mídia contra a torcida do Atlético. Fora do tom. Fora do tom. Mais uma vez. Sabe? E sempre quando é contra o Flamengo. E sempre as mesmas pessoas. O que a torcida do Atlético fez? A gente viu no futebol argentino. A gente viu em outros países do futebol sul-americano. A gente vê em alguns países do futebol europeu. E, assim, de verdade, eu só ouço na Europa como gostariam que os estádios fossem mais atuantes. No futebol brasileiro, esse processo de modernização que o senhor Mauro César condena, eu só ouço que é, ah, não, os estádios poderiam ser mais atuantes. Aí, quando você tem um estádio atuante, ah, não, ele é raivoso, ele é hostil, a torcida. E, rapaziada, não caiam nesse papo. Não caiam nesse papo. Quando você tem um fato acontecendo, você tem mil maneiras de contar esse fato. Aconteceu um Flamengo Atlético. O Flamengo passou com uma vantagem larga. Acho que não foi pra tudo isso dentro de campo. Mas eles escolhem no que eles vão focar. O poder da mídia é exatamente isso e eu falo porque eu sou jornalista. Longe de ser o maior jornalista, mas já estive em grandes redações, já estive em grandes veículos. Hoje trabalho de maneira independente, então acho que eu já transitei na maioria das praças. Quando se quer manipular um fato, quando se quer esconder um fato, quando se quer contar uma história de uma maneira inapropriada, se conta. Se conta, fica tranquilo que se conta. E parece que sempre quando se joga contra o Flamengo, e o Flamengo vem até tendo sucesso, isso que eu não consigo entender. Sempre busca uma maneira de atacar o Atlético. É desnecessário, o jogo é em campo. Atlético e Flamengo vem cada vez se tornando mais um dos grandes confrontos do futebol brasileiro. O Brasil todo ontem parou pra ver Atlético e Flamengo. Tinha setorista do Grêmio, setorista do Vasco, setorista do Inter, setorista do Palmeiras, setorista do Galo, todo mundo comentando. E comentando sobre Canóbio, comentando sobre Vitor Roque, comentando sobre Everton Ribeira, Rascaeta, Gabriel, Davi Luiz, Bento. Tem muita coisa dentro de campo. Só que pra alguns comentar dentro de campo não interessa. Aí vocês tirem a conclusão por quê. Enfim, rapaziada, eu gosto de falar de futebol, gosto de falar de campo e bola, mas esse tipo de movimentação me incomoda muito, porque é proposital, é manipulador, sabe? É manipulador. E não que o Atlético seja uma vítima. Não que o Atlético seja uma vítima, mas o jornalismo esportivo brasileiro não precisa disso. Falta análise, falta conteúdo, falta embasamento. O próprio torcedor do Flamengo que estiver vendo isso, ele vai concordar, porque, assim, o jornalismo esportivo, assim como a arbitragem, ele é ruim pra grande maioria. Por isso que o jornalismo independente só cresce. Por isso que o jornalismo independente só cresce, enfim. Vida que segue, daqui a pouco tem live, mas não caiu nesse conto, tá? Não caiu nesse conto e vai ter muito campo e bola hoje, durante o dia. Vamos falar de reforços, vamos falar de zagueiros, vamos falar de Wesley Carvalho, vamos falar de bastante coisa, bicho, porque tem muita coisa a ser dita. Tem muita coisa a ser dita.